Olá, eu sou Melissa Lorandes, eu tenho 30 anos e eu vejo vários desenhos infantis. Eu já fiz vários vídeos nesse canal falando sobre questões de representatividade e também sobre empresas. A gente tem um vídeo sobre a questão queer na Disney, a gente tem vídeo sobre clichês gays, sobre representatividades múltiplas e hoje a gente tem um vídeo positivo, olha que coisa bonita, sobre a questão queer na Dreamworks, especificamente nas animações da Dreamworks. E assim, eu digo que é positivo esse vídeo porque eu falo coisas interessantes sobre como personagens LGBTs são retratados nas animações da Dreamworks. Em Shrek, a gente tem a irmã feia, que é uma mulher trans. No primeiro filme, eu entendo que existe toda uma questão transfóbica de ser irmã feia, é feia por ser trans, né? E ela é um personagem usado para alívio cômico, né? Ah, 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 ela é feia porque ela é trans. Eu posso ser cancelada com o que eu vou dizer agora, mas ao meu ver, de pessoa cis, né? Então, sim, meu lugar de falar aqui. Essa personagem da irmã feia, ela tem uma nova roupagem nas animações dos filmes seguintes. Inclusive, na cena onde todas as princesas se unem, né? Para aquele momento super feminista dela fugindo da prisão, a irmã feia está junto e ela é tratada como mulher e como princesa, igual a todas as outras mulheres que lá estão. Eu acho que fica um lugar meio sensível, porque ela segue sendo essa irmã feia, essa pessoa que é feia, né? Porque ela não tem essa carinha de princesa, assim, gênero, igual a todas as outras. Porém, em um momento, alguém questiona a validade da identidade de gênero dela. Ela segue sendo a irmã feia. E a gente tem, sei lá, o momento de redenção dela, não sei, mas ela passa a ser importante na história. Ela passa a participar da narrativa ativamente. E aí você, pessoa trans, pode me dizer agora, aqui nos comentários, o que você acha dessa personagem. Se vocês notam que tem alguma mudança em como ela é tratada na narrativa ou não, tá? Tá aqui embaixo nos comentários, aberto, para que você, por gentileza, se expresse. E aí, em Como Treinar o Seu Dragão 2, O Inimido Agora é Outro, a gente tem o Bocão, que é o ferreiro da cidade, falando em algum diálogo, deixando uns subtextos que ele tinha um namorado. Então, foi um escândalozinho na época, dizendo, ah, Demor, que esgotou um personagem gay em Como Treinar o Seu Dragão. Mas era, tipo, uma passagem, assim, que a gente falava, ah, hum, maricona, te reconheço. Mas, porém, com tudo e tretanto, todavia, daí esse personagem, né, declaradamente gay, canônico, em um desenho para crianças. Para crianças, né, porque eu vou ao cinema, eu assisto todas as animações e eu já deixei de ser criança pelo menos uns 25 anos. E agora a gente dá um salto no tempo e vai falar sobre as animações em 2D da DreamWorks, que saem para o Netflix especificamente, que equipe os animonstros e She-Ra. E eu vou começar com She-Ra. Não vou falar sobre o casal que se forma na última temporada, porque eu acho ele problemático. A gente tem um outro vídeo aqui sobre isso, que vai estar na nossa tela final, para vocês assistirem e se gostarem. E se já tiverem assistido, né, a última temporada, para não rolar aquele spoiler. Eu vou falar das personagens lésbicas, o casal lésbico que está lá desde a primeira temporada, que é a Netossa e a Spinerella. Elas são duas princesas que fazem parte do conselho de guerra, elas não são, nas primeiras temporadas, as protagonistas. Elas não estão o tempo inteiro lá com a She-Ra e a Cintilante, a Glimmer, né. Até porque, pelo que eu notei, elas são mais velhas do que elas, então elas estão em outra vibe aí de cuidar do reino delas de outra forma. Mas, enfim, elas são um casal, isso é posto, colocado, as pessoas sabem, isso é dito, não fica subentendido. Essa é minha mulher, essa é minha outra mulher, nós somos um casal, nós somos casados, nós nos amamos. E ninguém, em nenhum momento, fala nada, ninguém questiona nada, ninguém pergunta nada. É absolutamente natural, normal, comum, diria até o quê? Ordinário, que esse casal tenha se formado. E é muito legal porque, na última temporada, se você não viu, pula aí uns 20 segundos pra falar um spoiler, tem toda uma questão da Netosa tentar recuperar a Spinerella, que está sob controle, né, do Mestre da Horda. Então, assim, não é um dos plotes principais, mas é um plot muito importante e tem todo um peso, porque ela está tentando recuperar a amada, não só aliada pra guerra, mas também a amada dela, e é toda uma questão super tensa. E aí a gente tem um personagem trans, não binário, ou, sei lá, gênero fluido, não sei muito bem como é que a gente encaixaria esse personagem, que é o Double Trouble, ou em português, em crenca dupla, eu me recuso, eu vou falar Double Trouble porque eu acho muito mais legal, que é um personagem metamorfo, então ele pode assumir, basicamente, qualquer forma, de homem ou de mulher. E, assim, é muito legal sobre o Double Trouble que, quando os personagens se referem a Double Trouble, eles usam em inglês, né, a língua original da série, o pronome Dei. É um pronome para falar de pessoas não binárias. Então é muito legal porque isso também é posto, dito, falado, e, assim, em nomear isso, botar no pronome, é muito importante, porque você normatiza o uso desse pronome. E a gente entende, sabe, que a luta da população trans, de um modo geral, sobre o uso de pronomes é muito importante, principalmente a galera que é não binária ou gênero neutro. E aí, assim, os personagens utilizarem esse pronome sem nenhuma questão é muito importante. É como se todo mundo reconhecesse o gênero não binário, não homem e mulher cis ou trans daquele personagem. Além disso, a gente ainda tem o quê? O casal de pais do Arqueiro, do Bolo, sem qual língua vocês assistem. O Arqueiro lá, aquela boc de cropped, que a gente até hoje não sabe qual é a sexualidade dele, porque não interessa, não é mesmo? Porque o Ida Guerra tem algumas outras preocupações, mas, enfim, ele tem dois pais negros, né, porque ele é um personagem negro, ele tem dois pais negros, um deles, inclusive, de dread, que é pra deixar bem marcado que são personagens negros mesmo. Não foi qualquer outra questão para a colonização da pele daqueles personagens. Eles estão representando pessoas negras. E é um casal de homens negros que não tem só o Arqueiro como filho. Ele é o filho mais novo, que não seguiu a carreira de arqueólogo dos pais. Eles também têm outros irmãos que não aparecem na série, mas que é dito, ah, os meus irmãos, todos seguem a carreira dos meus pais e tal, isso é um peso pra mim, porque eu não sigo, porque eu sou aventureiro. Em nenhum momento, ninguém questiona como dois iguais fizeram vários filhos. Em nenhum momento, aparece a barriga de aluquel, dos pais, do Arqueiro, porque isso não interessa. Eles são dois homens, eles são casados, eles são super nojentos uns com outros, é um negócio de colado, eu acho super romântico, uma coisa assim que eu não gosto muito desse tipo de casal. Longe de mim. Mas belíssimos, inclusive, vocês abrem essa relação e chamam. Mas a questão do vídeo não é essa, a questão do vídeo é. Ninguém fica perguntando, mas Arqueiro, você tem dois pais. Tipo, qual útero você saiu? Porque a gente não faz esse tipo de pergunta, não é mesmo? Ponto final, o que não interessa a ninguém. Não é isso, é super natural na série. Eu gosto muito disso. Eu vou voltar a esses personagens, mas antes eu quero falar sobre Kipo. Kipo e os Animonstros é uma série muito legal que eu descobri na Netflix. É, que eu descobri. Essa aí tá lá, eu que não tinha visto. Mas o que outro dia eu descobri na Netflix, que é bacana porque não tem nenhum protagonista branco. A protagonista mesmo, que é a Kipo, ela é roxa. E eu não tinha entendido muito bem se isso era uma forma de apresentar uma cor de pele que eu não conhecia. Não, ela é roxa mesmo. No caso, a pele dela é roxa mesmo. Mas é porque tem uma questão na série. Mas os companheiros humanos dela, porque ela tem quatro companheiros, um é um porco mutante, um é um besouro mutante e o outro é uma menina negra e um homem negro. Pra mim é uma das séries mais queers que tem, porque você tem uma personagem que é um mutante, né? Você tem dois personagens negros, um desses personagens negros é gay, que é o Benson, e outra personagem negra não é uma mulher característica igual a todas as outras. Ela também é bem queer porque ela tem todas as questões que a gente normalmente assimila personagens masculinos. Ela que é lutadora, ela é super agressiva. Quando eu tenho um episódio que ela vai pro mundo dos sonhos perfeitos, ela tá com um corpo musculoso, masculino e tal. É porque ela é uma criança, né? E essa é a visão dela de força. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é sobre o Benson. O Benson é esse menino negro que a gente descobre que é gay. E a gente descobre que o Benson é gay quando a Kipo começa a achar que tá rolando um clima, porque ele tá sendo muito legal com ela. E ele vira e fala, então Kipo, desculpa, sim, eu não queria ser grosseiro com você, você é ótimo, maravilhosa, mas no caso eu sou gay. E aí, qual é a reação da Kipo que até então achava que ia rolar uns beijinhos? Ih, não tinha percebido, caraca, onde é que eu tô com a cabeça? Foi mal. Segue o baile. Ninguém ficou triste, ela não deixou de ser amiga dele, ela não teve uma reação homofóbica, nada disso. Mas sobre o Benson, o mais legal é que em determinado momento ele vai até o esconderijo da Kipo e ele se apaixona perdidamente por um rapaz que se chama Troy. E aí ele fica todo preocupado de, ó, meu Deus, estou apaixonado, como é que eu vou fazer pra chegar nesse cara, né? Porque eu passei a minha vida inteira na superfície lidando com monstros mutantes e esse cara aqui ficou no bem bom aqui desse esconderijo. Ó, meu Deus, ó, meu Deus, o que que vai ser, como é que vai ser? E eles têm esse momento fofinho dele, eu acho fofinho demais, ele tá me dizendo como é que ele vai fazer, vai impressionar o garoto, e aí acontecem várias coisas que eu não quero entrar em detalhes, ele conhece o pai do menino em determinado momento, aí ele pede para os amigos mentirem, dizendo que ele é ótimo, porque ele quer convencer o futuro sogro de que ele é um bom partido, e aí quando o sogro descobre que ele tá interessado no filho, ele vira e fala putz, meu filho tem muita sorte de você gostar dele, e não existe homofobia, e isso é maravilhoso, e aí em determinado rola, né, aquela coisa do eu também gosto de você, e é fofo que é adolescente, é uma gracinha, e tanto em quipo quanto em xirra, não existe homofobia. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, ô Melissa, você não acha que o mundo sem homofobia não é um boco irreal, surreal, não verocímil com a nossa realidade? Você acha que isso é uma boa representatividade para os nossos jovens? Aí eu te respondo sim, por quê? Vou te dizer, tanto em xirra quanto em quipo, nós não estamos no mundo real, então eles não precisam ser verocímeis com o mundo real, até porque no mundo real você não tem monstros gigantes mutantes, você não tem princesas com poder, você não tem magia, você não tem invasão alienígena ainda. Então, se a gente pode assumir e aceitar que essas coisas existem, a gente também pode assumir e aceitar que essas civilizações, elas não são mais avançadas só porque elas usam magia, ou porque elas sabem fazer mutantes, ou porque a tecnologia delas é diferente, elas também são avançadas, porque nessas sociedades não há espaço para homofobia. O nerd padrão, aquele nerd de direita que eu fiz vídeo outro dia dizendo que ele está acabando, então esse nerd, esse cara, ele vai lá e dizer que esse tipo de coisa, ela não é real, que isso é um absurdo, porque vai ter personagem assim, porque lacração, parará, porque ele aceita tudo. Ele aceita novas espaciais, ele aceita explosão com barulho no espaço, ele aceita que o Goku vai ter sete formas diferentes de super saiyajin, ele só não aceita minorias em condição de poder e protagonismo, isso ele não aceita. Ele não aceita que as relações que não são heteronormativas sejam, né, normais e comuns numa sociedade, isso ele não aceita. E aí quando a gente mostra que isso vai existir consonante igualzinho a magia, a tecnologia, a poderes brutantes, a superpoderes, ele pifa. Então eu acho o seguinte, que a gente tem que pegar essas narrativas onde a homofobia não existe, onde o mundo aceita personagens LGBTs, e pensar que esse é o nosso futuro em algum momento, né, que a gente quer chegar nesta utopia de aceitação social, onde a sexualidade, as relações de gênero das pessoas não sejam uma questão, um problema, nada disso. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali, e você deixa aqui embaixo seu comentário, compartilha esse vídeo, o dia que você achou, me xinga, porque às vezes você tá afim de xingar alguém, eu posso ser essa pessoa, tá bom? Até o próximo vídeo, eu vou sair por ali, e a gente se vê. Até mais. Se eu tivesse 15 anos, que é uma coisa que eu não tenho há mais de 15 anos, eu estaria procurando fanfic do Benção e do Troy na internet? Estaria. Eu estaria procurando, e a ois de Benção e do Troy na internet? Estaria. Eu estaria chorando num cantinho de, Oh meu Deus, eu não tenho um Troy pro meu Benção? Estaria. Mas ainda bem que eu já tenho mais, muito mais que 15 anos, eu apenas achei fofo, eu juro.